MIRASAKANÃO MOTUMBASHA MOTUMBASHA Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala mais uma vez é Márcio Spanik LARUESH Disseram que minha casa ia cair Muitos disseram que minha casa ia cair Mas ela é madeira que não dá cupi Mas ela é madeira que não dá cupi Santo Antônio de Batalha Faz de mim batalhador Corre e gira Pombogêa Tranca a rua em Marabor Salve Exu e Vida Exu Eu venho através desse vídeo Pedir Aos irmãos Todos que estão inscritos no canal Na verdade eu venho convidar É mais um convite Eu venho convidar Aos irmãos A se inscrever A se inscrever No canal Ponto de Vista Ponto de Vista Nosso Templo Vamos conversar Vamos conversar um pouquinho Vai ser uma Uma ótima matéria Lembrando que o intuito Nosso Templo O intuito aqui no canal É trazer o conhecimento Trazer um pouco de informação No meio de tanta desinformação Então essa matéria Esse documentário Essa matéria Vai ser muito bom Para agregar Nessa questão Então eu peço a todos Que Todos os irmãos Todas as irmãs Todos os inscritos Aqui no canal Eu peço que se inscreva No canal Ponto de Vista Eu vou deixar o link Aqui na descrição Eu peço que vocês Vão até lá Se inscrevam Ativem o sininho Porque assim O Youtube vai notificar Quando sair a matéria E os demais conteúdos Do canal Ponto de Vista Um forte e leal abraço A todos E salve a força Dos nossos ancestrais Laruxo Exo Emojubá